E para apresentar esse programa, vamos receber com um aplauso e muito carinho, Glória Rios! Glória Rios! Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu, Oh gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva traga o meu vizinho, pois preciso de carinho, Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão, Só me deixa relembrar, Tomara que eu não fique a esperar em vão, Por ela que me faz chorar. O ritmo dos pingos ao cair no chão, Só me deixa relembrar, Tomara que eu não fique a esperar em vão, Por ela que me faz chorar. Chuva, chuva traga o meu amor Chuva, chuva traga o meu amor Chuva, chuva traga o meu amor Chuva traga o meu amor É isso aí, gente, boa tarde. Prazer grande estar de volta, cantando essa música que lembra tanto os anos 60. Virou um clássico Da época Então a gente volta ao passado É muito gostoso, muito bom E hoje São Paulo fazendo muito calor Dizem que a noite Vai fazer um friozinho Hoje é o último dia do verão? O último dia do verão Mas não teve verão, teve uma confusão Isso sim É chuva? É calor? É frio? Ai meu Deus Ô Tônia, essa máquina aí é boa Gente, então vamos começar Porque hoje tem muita gente Boa, graças a Deus Meu cabelo já tá ficando molhado De suor Tá ligado, sim Vovô Vovô tá puxando Meu tapete Viu? E vamos Vamos começar com chave de ouro Com chave de ouro Pra você que tá em casa Pra que você se sinta feliz Nessa tarde quentinha de São Paulo Eu vou chamar o primeiro Amigo Você já lembra dele Ele tá sempre aqui Canta demais É o Zé dos Pássaros Venha pra cá, menino Tudo bem? Ainda bem que você veio de vermelho, hein? Vai ficar diferente Foi que é o Flamengo, né? Pois é Mara, dá um volumezinho aí Vamos ligar esse negócio aí Vamos ligar Ajuda aí Tá ligado, tá ligado Agora sim Ajuda aí Então, nós ficamos flamenguistas agora Vermelho e preto É, outro patamar o Flamengo mesmo, né? Tem muita gente boa hoje aqui, hein? Gente linda, hein? Graças a Deus O programa hoje tá bonito, hein? É Vamos cantar? Vamos Zé dos Pássaros Pra você com muito carinho Para o Brasil e o mundo Um abraço Obrigado a vocês Vendo o Facebook Estão curtindo, compartilhando Muito obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Não vou te perdoar Mesmo que a solidão Vai embora A saudade não passa A ponta de cigarro Tocida no cinzeiro Faz lembrar você Um travesseiro jogado No canto da cama Só lembrança das noites De prazer Você fuma, você bebe Diz que é pra se distrair Quando está com seus amigos Nem se lembra de mim Não vou te perdoar Não quero nem saber O nosso grande amor Eu não queria ver você bebendo Caindo e sofrendo por mim Você não deu valor Quando está com seus amigos Quando está com seus amigos Não vou te buscar Não vou te perdoar Enquanto você beber Não quero nem saber Nosso grande amor Não vou te perdoar Não vou te perdoar Não vou te perdoar Esse é o pássaro Esse é o pássaro terrestre Vou mostrar o meu sapato Minha sandália E o meu também Se não vir Eu vou cantar descalça Apresentar descalça Porque o calor aqui está demais E aí, como estão as coisas? Está tudo ótimo Cantando bastante Cantando bastante Compondo bastante Compondo e passando Para os meus amigos gravarem As pessoas que querem gravar Que legal Fazendo o programa da Andradina Andradina, dia 22 Vai ter o programa dela aqui Às 13 horas Um beijão, Andradina, viu? Todos os nossos amigos Estão sempre acompanhando E vindo aqui no trabalho Curtindo o trabalho dela Aqui também na Amaral TV Um abraço para todos vocês Esperamos vocês aqui no dia 22 Às 13 horas E o telefone para show Qual é? 9-6-5-5-2-7-4-4-7 Esse é o número do WhatsApp Quem quiser ser amigo Do Zé dos Pássaros Será um prazer Gravar uma das músicas Do Zé dos Pássaros Tenho 215 músicas registradas Quem quiser gravar Uma das músicas É só entrar em contato Muito obrigado Vamos cantar? Vamos Zé dos Pássaros Para você O teu perfume Você Obrigado Deus abençoe Programa Glória Rios E você Nosso rito A delírio Seja O fruto Do amor Bela e macia Lábios Coloridos Me deixa amar Me ganha o sabor Sabor De maçã Banhada no mel Foi Deus Que amei Nesse presente Do céu O teu perfume Sem causa Sem causa Se hundem Outra mulher Muitas Pensaram Que o meu coração É você que me quer Obrigado 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 De todo o Brasil De amanhã De amanhã Se você aparece Me traz um café Me beijar Me beijar na cama E diz que ama Se a minha mulher Me deixa Me deixa Me beijar na cama Preso em teus braços Usa e abusa E faz o que quer Teu perfume Causa Ciúme E outra mulher Muitas Muitas Sabem Que o meu coração É você que ele quer Teu perfume Teu perfume Causa Ciúme E outra mulher Muitas Sabem Que o meu coração É você que ele quer Obrigado De amanhã De amanhã De tudo que eu Um abraço O que amanhã Se você aparece Me traz um café Me beijar na cama E diz que ama Se a minha mulher Me deixa Sentir Preso em teus braços Usa e abusa E faz o que quer Teu perfume Causa Ciúme E outra mulher Muitas Nem sabem Que o meu coração É você que ele quer Muitas Nem sabem Que o meu coração É você que ele quer Muitas Perfume Causa Ciúme E outra Mulher Muitas Nem sabem Que o meu coração É você que ele quer Obrigado Obrigado Meus amigos E as amigas E você Amaral TV Para o Brasil E o mundo Um abraço Para vocês Muito obrigado Zé dos Pássaros Oi Que música bonita Tem Ali naquele celular Tem 5 mil pessoas 5 mil Nossa que beleza Assistindo você Na Amaral TV Ao vivo Estou com tudo E não estou sabendo Esse book ali está assim Esse book está cheio É que bom Gente um abração Para todos vocês Um beijo Um abraço apertado Sintam-se todos abraçados Viu Sem álcool Sem passar álcool Tem muita gente Esperando esse programa Hoje É? Tem Paraíba 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 João Pessoa João Pessoa Na Bahia Aqui no Rio de Janeiro Família Félix Família Macedo Muita gente está ligada Assistindo o programa E compartilhando E muito obrigado Eu vou ficar na sua aba Porque é sucesso garantido Pode ficar Tá bom Junto de mim Alguém te vê Oh que beleza Muito obrigada Eu que agradeço Tudo de bom Pelo carinho Pela oportunidade E não me deixe Viu Não me deixe Nunca vou te deixar Tudo de bom para você Muito obrigado Ah e esse Zé dos Pássaros Ele vem voando gente É demais O programa é Glória Rios Você nessa tarde Quentíssima de São Paulo São Paulo Que eu amo tanto E agora eu vou chamar ele Ele que está solteiro Está querendo arrumar uma namorada E ainda não arrumou Marajó Vem cá Marajó Está difícil Está difícil namorada O que é bom É sempre difícil Espera aí rapaz Espera aí Vamos ligar esse negócio aqui Olha Eu não acho Agora eu cheguei Tanta mulher nesse mundão Pois é Tanta mulher Mas quando a gente chega lá Não tem nenhuma É É só o nome E o zum zum É Então você não está sabendo chegar É Será? Eu acho que é quando eu chego Elas correm Não Não Olha Solteiro Aposentado Carro Está tudo nos trinques Viu? Tudo no jeito Famoso Muito dinheiro para ganhar Famoso Compositor de primeira Mas você tem que trazer alguma coisa Para somar Porque o bom é a soma É verdade Cada um traz sua aposentadoria Cada um traz o que é seu Para ficar um só É claro Lógico Vamos cantar? Vamos Marajó Para você Com muito carinho Muito carinho Programa Glória Rios E você Uh Eu estava em um lugar distante De repente o telefone tocou Quanto tempo eu vivo sozinho Como foi que você me encontrou? Mas eu estava em um lugar distante De repente o telefone tocou Quanto tempo eu vivo sozinho Quando foi que você me encontrou? Nunca pensei que você me ligasse Até porque você nunca me olhou Assim do jeito que eu te olho De repente a minha chance aumentou Nunca pensei que você me ligasse Até porque você nunca me olhou Assim do jeito que eu te olho De repente a minha chance aumentou Você falou no telefone que me ama Muito mais do que antes me amou E por isso não falava com vergonha Agora longe da coragem me acordou Você falou no telefone que me ama Muito mais do que antes me amou E por isso não falava com vergonha Agora longe da coragem me acordou Parabéns pela sua coragem E de você me recordar o seu valor Agora sim eu vou voltar correndo Que você é a razão do nosso amor Parabéns pela sua coragem E de você me recordar o seu valor E de você me recordar o seu valor Agora sim eu vou voltar correndo E você é a razão do nosso amor Agora sim eu vou voltar correndo E você é a razão do nosso amor Programa Glória Rios e você Valeu, obrigado! Marajó Marajó Obrigada, obrigada Vamos lá e devagar e sempre né Esse Marajó é demais viu Essa música é sua? Essa é a minha composição Muito boa Gente, um ótimo Sem brincadeira agora Um ótimo compositor Quem quiser gravar suas músicas É só entrar em contato Qual é o telefone? É só entrar em contato No telefone 011-97205-6090 Fala devagarinho 9011-97205-6090 Mas se quiser também manda uma mensagem pra mim Um recadinho assim desse tamanho Isso Manda no meu e-mail No e-mail qual é? No e-mail Marajó Cantor Arroba gmail.com Isso Muito fácil Meu site também é fácil É só entrar em Marajó É palcommp3.com Tá bom Já tá lá também Vamos cantar? Vamos cantar mais uma Mais uma Programa Glória Rios e você Marajó Marajó Aus seguidos це Um Marajó Tão Marajó 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 Monte Marajó 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 Mistérioso rio de Sissipi E tumbou a paz do meu viver Pergunto alguém que eu tanto amei E jamais esquecerei Do amor que eu te devolvi Que eu me sissipi Que me devolvi Esse amor que é grave Que você levou E eu me amarei Que sofrimento de mim Rio de Sissipi Não te amo mais Levo tudo querendo Coração entristecer E eu me paro de chorar Mistérioso rio de Sissipi Mistérioso rio de Sissipi E jamais esquecerei Do amor que eu te dei Mistérioso rio de Sissipi Mistérioso rio de Sissipi E eu me sissipi E eu me sissipi E eu me sissipi Nem te amo I. Eu me sissipi de Deus E eu me sissipi Não te amo mais Levo tudo querendo O coração me entristeceu E eu não paro de chorar Llevo tudo que era meu O coração me entristeceu E eu não paro de chorar Programa Gloria Rios e você Valeu, obrigado Marajó, Marajó Essa música é linda Vamos chegar pra lá Isso Música linda Linda demais Tantas recordações Recorda desde 2000 E pra lá É 1980 Nossa, que legal Foi gravado em inglês Eu fiz uma versão e gravei em brasileiro Muito bom Na nossa língua Claro, lógico O telefone, repete 11 97205 6090 É isso aí É facinho, né? É, claro Obrigada Obrigado, Glorinha Muito obrigado Obrigada pela atenção E pela colher de chá Aliás, não A colher é um balde de chá Valeu, amiga Obrigada Marajó Marajó Gente, o calor está muito Está demais Parecendo no Piauí Mas a gente aguenta Mas a gente aguenta Nordestino não veio aqui pra brincar não, viu? Veio pra trabalhar e pra aguentar No tranco Não é não? E agora eu vou chamar esse menino Está bonito que só Não é, Maria José? Vem cá, Maria José Vem cá Vem cá Maria José Toda lindona Como sempre Tudo bom, minha amiga? Tudo bom? Eu assisto você Está sempre bonitona, viu? Então E eu fico lá esperando A glória chegar E a glória não chega Não, mas eu vou, sim Se Deus quiser, você vai Glória Meneguim Vamos lá A glória, né? As Volpe Exatamente São nossas grandes companheiras e amigas Verdade Glória, eu quero agradecer você Muito obrigada pelo convite Quero agradecer ao vovô Amaral Pela recepção Sensacional Esse homem Esse homem, nós precisamos dar um jeito nele, viu? Nós temos que levar ele pro céu logo Porque ele é bom demais É verdade Muito bom Então é isso aí Vovô, obrigado, viu, vovô? Pela recepção Pelo seu carinho Pela sua atenção Está bom, Glória? Qual é o dia do seu programa? O dia do meu programa É todas as quartas-feiras A partir das 18 horas Certo? É É só sertanejo Vai tudo Ah, lá vai tudo É como aqui, né? Salada lista Eu não exijo muita coisa, não Lá tem É mais sertanejo, né? Mais sertanejo Então tem muito, muita dupla Cantor solo também Que canta música sertaneja Então, Val Mas eu coloco também Outros cantores também Outros ritmos, né? Forró, né? Essas coisas boas, né? Coisa boa O Zé dos Passos também Já é meu companheiro, né, Zé? Está sempre lá com a gente Não é isso? E é isso aí, Glória E o telefone, se alguém quiser participar do seu programa lá É 24-5-3-4-3-5-9 É o meu fixo E tem também o celular, que é 9-4-3-0-8-6-2-30 Maria José Carumã, né? TV Tarumã TV Tarumã É, isso E a gente chama você Maria José Tarumã É, até no YouTube O pessoal já me apelidava Maria José Tarumã Tarumã Ainda bem que é um nome muito bonito, né? É, bonito Muito obrigada Eu que te agradeço Venha quando quiser O programa é seu Muito obrigada Tá bom? E eu já te falei, hein? Sei Senão nós vamos acabar discutindo Porque eu quero você lá comigo Não vamos brigar Não vamos brigar De jeito nenhum Pega o Zé aí um dia Vai você e o Zé pra lá? É, vamos, vamos combinar Leva o Zé Tá bom? Então tá bom Obrigada, Maria José Eu que te agradeço Muito, muito obrigada E agora chame o nosso convidado Vamos nas duas chamar Vamos lá? Já que você Você quer esse convidado Que chamou a ele Falando que ele tá muito lindo Tá muito lindo Ele que deixou tudo hoje lá Nas coisas dele Pra vir aqui Ele cancelou compromissos Eu sou muito agradecida por isso Eu chamo tudo pra lá E viemo pra cá Com vocês Tony Lima É sobrinho É sobrinho Não, vamos de novo De novo Então vamos lá E com vocês Tony Sobrinho Isso aí Vem cá Barbaridade Tony Sobrinho Valeu Glória, pra mim é um prazer E é uma glória estar aqui com você Muito obrigada E me chamando de Tony Lima Eu fico satisfeito Também contente Porque é um grande amigo nosso Um grande cantor também Vamos tirar uma foto aqui, Maria Grande cantora E a gente tá aí Aê, Danazé dos Pássaros Tá também aí Esse vovô amarelo É demais, hein? É, tá o Di Cavalcante ali E vários colegas aqui Amigos aqui Mas o teu cabelo Tá combinando com o terno Tá bonito demais, hein? É É, assim mesmo Que legal Ela tá tirando nossas fotos, hein? Tá pensando o quê? Aqui tudo é um flash Ê, lasqueira Vamos lá? Vamos lá Maestro Cante Deixa cair Tony Sobrinho Agora foi Oha Vai pro meu amigo Jairo J.K.L Se você não quer minha presença Aqui nesta casa então me diga Viver desse jeito não compensa Cada vez que chego é só briga Saiba que eu não estou gostando Do modo que você agir comigo Pra evitar escândalo eu saio E acabo enchendo a cara com os amigos Pare e pense Que rumo vai tomar na sua vida Se vai mudar ou deixa aqui as brincas Pouco a pouco vai nos afastando Pare e pense Porque do jeito que estamos vivendo Igual cão e gato se mordeio Eu posso te deixar mesmo te amando Se você não quer minha presença Aqui nesta casa então me diga Viver desse jeito não compensa Viver desse jeito não compensa Cada vez que chego é só briga Saiba que eu não estou gostando Do modo que você agir comigo Para evitar escândalo eu saio E acabo enchendo a cara com os amigos Pai e pense Pai e pense De deixar mesmo te amando 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 A Maria A Maria A Maria né Tá vendo Mas é assim E nós contamos com a sua presença lá também Na TV Tarumã Fia viu Claro Claro É só chamar as irmãs Volpe Ou a Glória Meneguim Que eu estarei lá É isso aí Isso é importante E levar o vovô também É isso aí Isso Vamos lá Sexta e sábado Sexta e sábado Nós faz Nós faz um rolo lá Não é grave Qual o telefone para a show Dois quatro cinco três quatro três cinco nove Falar com ela Maria José Eu disse Dois quatro cinco três quatro três cinco nove Falar com Maria José E tem também um novo Que eu não estou lembrado Que é o do empresário lá J.R. J.R. Desculpa neguinho Não trouxe o seu cartão Mas vai ficar para a próxima Porque o vovô já está convidando para a próxima Vim aqui Como é que entra no sábado Ah www.tvtaruma.net www.tvtaruma.net E eu chamo Tarumã É Tarumã Mas é sem o tio fica Tarumã Ah Tarumã Tá certo Entendi E você sabe porque que é Tarumã Porque a Maria é de uma cidade muito bonita De Assis E na cidade de Assis Pertinho tem a cidade Tarumã E a Maria também é da negócio descendente de índio lá Não sei de que tribo que ela é Eu só sei que eu me lasco na mão dela Agora não sei de que tribo que ela é Então ela colocou para É Para homenagear a cidade e o pessoal dela Colocou Tarumã Fez bem Mas ela é uma índia muito branquinha É Tá vendo? Olha eu só tenho a agradecer você ter vindo Vamos cantar mais? Vamos lá Maestro Deixa cair Quebra Tony Sobrinho Pra você Programa Tóia Vem você Essa é a segunda Aê Tóia 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 Garçom Sirva bem a minha mesa Não deixe faltar o que beber Você receberá a recompensa Eu pagarei tudo certinho a você Entre os amigos que aqui estão presentes Na mesa cinco Lá estão sete princesas Eu extravaso esta dor que me consome Eu vou usar o direito de um homem Fico esta noite com sete mulheres na mesa Traga um balde cheio de cerveja Traga cheio e troque os copos por favor O uísque você pode encher a mesa Não se preocupe Não importa o valor Guarda este cheque assinado em banco Fique com a senha e o meu cartão Dinheiro Dinheiro eu tenho pra gastar O meu limite neste banco é um milhão Quero beber, quero viver e ser feliz Vou esquecer a amargura e a sonidão Estou desprezando dinheiro e a riqueza Que alegria, quero encher meu coração Traga um balde cheio de cerveja Traga cheio e troque os copos por favor O uísque você pode encher a mesa Não se preocupe, não importa o valor Guarda este cheque assinado em banco Fique com a senha e o meu cartão Dinheiro eu tenho pra gastar O meu limite neste banco é um milhão Quero beber, quero viver e ser feliz Vou esquecer a amargura e a sonidão Estou desprezando dinheiro e a riqueza De alegria, quero encher meu coração Fala, Tônio Sobrinho Mas olha que interpretação é uma paulada, viu? Obrigado Nossa Senhora Nossa Cacetada Você sabe que eu sou fã, seu pra mais de metro Obrigada Falo pra Maria direto, fala Essa daí eu sou curto, nossa Obrigada, obrigada Olha que muito tempinho nós já fazia show Não que nós é velho Não, não, de jeito nenhum Imagina Imagina Glória, foi um prazer estar aqui com você Prazer meu Que Deus Que Deus ilumine você Que dê muita sorte pra você Pra nós, pra nós Pra gente estar aqui na terra Fazendo o que a gente gosta Claro, lógico Junto com os amigos, né? Tá, tchau, tchau Olha lá a foto Tchau, tchau Tira outra Maria Tô parecendo um candidato, ó Aqui, ó Capricha nesse trem Que eu quero ficar bonito junto com a Glória Não é só ela sozinha, não, hein? Tchau, filha Obrigada Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente Gente, vocês nem sabem Ele cancelou um monte de compromissos pra vir aqui Eu só tenho a agradecer Agradecer essa oportunidade maravilhosa De tê-lo aqui com a gente, né? E agora Mais música Mais música Pra você com muito carinho Que tá em casa Ele Ele De Cavalcante E hoje eu tô Saindo do foco Tô fazendo tudo que Boa tarde Boa tarde, gente Boa tarde, Florinha Tudo bem? Como é que você tá, menino? Prazer Tô muito feliz Obrigado pelo convite novamente Vovô Marau A todos Uma boa tarde Vamos falar do show Pra gente não esquecer Opa, já quentinho, né? É Vai ser lá De Cavalcante No show Simples Assim Vai ser lá no Birosca Na Casa dos Artistas No dia 26 Do mês que vem Mês 4 A partir das 17 horas Estarei no palco Gente, estão todos convidados Dá 17 horas? Vou estar no palco É um domingo, né, Glória? Um horário bom, né? Então foi proposital É um show familiar É onde eu conseguiria se juntar Quero que todos Faça questão de todos os amigos Amigos dos amigos Uma coisa bem proposital Inclusive você Já te convidei Reconvido aqui Obrigada A todos você Vovô Marau Estão todos convidados Tá bom Vai ser um lançamento? Não, na verdade é assim É um encontro dos amigos É um encontro, justamente Tá certo É uma provocação Tá bom O nome do show? Simples assim Tá certo Tá bom Vamos cantar? Vamos lá De Cavalcante Programa Glória Rios e você Me diz algo mais Aposto que sou capaz De compreender Diz que não levou a sério Que não existe mistério Entre eu e você Pra que tornar tão difícil Se a chave do paraíso Está em suas mãos Se foi real ou topia Minha resposta me diz Tá no seu coração Depois de todo esse tempo Ainda queima por dentro Vejo em seu olhar Feito uma pluma ao vento Parei nossos pensamentos Desejo de amar Tinha que ser desse jeito Distância fez o desfecho Trouxe reflexão Agora que frente a frente O amor movendo a corrente Mágua no coração Te amo e não nego E isso é bem sério Guardei só pra você Não haverá mais intrigas Que separem nossas vidas Não vou mais te perder Sei que errar foi humano Mas repetir nem sonhando Nem posso imaginar Essa paixão é pra sempre Deus abençoando a gente Nunca mais separar Te amo e não nego E isso é bem sério Guardei só pra você Uhul Obrigado E é isso aí, gente Cadê a Glorinha? Vem pra cá, Glorinha Dica, avó A gente tava dançando ali Coladinho, né? O negócio tá tão bom Que esquece do cantor Pois é, menino A música é muito boa Obrigado Né? Nosso amor se chama Nosso amor E o telefone pra show Qual é? Opa Telefone 11-943-60-060-3 11-943-60-060-3 Esse também é o telefone Pra quem quiser adquirir O ingresso Tá bom, gente? Só ligar lá É zap Tá bom? Dá uma chamada E a gente Atende com o maior prazer Tá bom Mais uma vez o convite Tá feito, hein, Glorinha Olha Que legal Tá sabendo, né? José dos Pássaros Pra ir lá Tá bom? Tá antenado aí, né, Zé? Vamos cantar? Vamos De Cavalcante Continuar falando de amor Programa Glória Rios e você Andei Andei, andei, andei Andei até encontrar Esse amor tão bonito Que me fez parar Nesse pedaço de chão Com o coração no sertão Encontrei meu lugar Tem peão de boiadeiro Tem peão de boiadeiro Que vim pra laçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, aves, flores e desafios Este é meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E o vinho meio toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Lendas de animais e rios Aves, flores e desafios Este é meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E o vinho meio toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar Andei, andei, andei Amém Amém E encontrar Obrigado 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 Oi meu amor Deixa eu ligar Dica Alcante Nossa, tá muito bonita essa música Gostou? Precisa até ser raça Pra cantar essa música Tem que ser bom Hoje meu companheiro não veio Hoje eu tô solo Violão Ah tá Pouquinho pesado Hoje eu vou deixar descansando Eu vou lá Ver a Glorinha Porque a coisa tá ficando Muito bom, viu? Parabéns Obrigado Glória Posso fazer agradecimento aqui? Pode Primeiramente a Deus Por mais essa oportunidade Então é um prazer estar aqui Na TV Amoral Obrigado vovô Pela atenção Zé dos Passos A todos os artistas aqui presentes Muita gente boa Glória A você Por mais esse gentil convite Você sabe que você Eu já falei Repito gente Essa mulher não pede Ela manda Oh meu Deus E deixa um beijão aqui também Eunice Melo Eunice Um beijo Minha amiga O nosso querido Bob Lee O amigão Irmãozão Parceiro Alozira Scarabuz Também Empresário E produtor Nil Bernardes Nil Bernardes Enfim O pessoal aí Lusa Corrêa Não posso deixar Lusa A nossa flor É verdade Beijo Lusa No coração Tá bom? E é isso E a todos vocês Muito obrigado pela atenção Obrigada viu? Eu que agradeço Não me abandone Jamais Obrigada Um beijo gente Tchau tchau De Cavalcante De Cavalcante E é assim gente O calor do tempo Junta com o calor humano Dos corações Dos amigos E a gente faz essa festa Aqui toda quinta-feira Às 15 horas Programa Glória Rios e você Pela Amaral TV Tá certo? E agora eu vou chamar Eli 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 Tony Adam Eu queria Pegue lá o microfone Eu queria tanto ter trazido O Matheus Pra ele te chamar O Matheus Tony Adam Ele fez assim O meu sobrinho Meu sobrinho de 8 anos Tony Adam Tudo bem? Um abraço Um abraço Matheus Pra você Falou? Tô com saudade de você Rapaz É o nosso Artista do futuro É Verdade Tá tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Como é que estão as coisas? Colocou o ouro aqui escondido? Rapaz Não brinca não Tem ouro aí? Rapaz Não, não deu tempo Colocar ouro não Saí corrido pra vir pra cá Pensei que tava chegando adiantado Você falando Hoje eu comecei mais cedo É É porque eu marquei muita gente, né? É verdade Mas tá bom A galera boa aí Tava vendo É, nossa Só gente boa Reencontrei aqui com o Zé dos Pássaros Acho que ele tava criando os pássaros dele Sumiu Maria José É Maria José Você precisa ir lá É? É É lá em Guarulhos É uma TV maravilhosa Eu já fiz TV Guarulhos? Não, TV Tarumã Ah, Tarumã Não conheci ainda não TV Guarulhos eu fiz umas 4, 5 meses Veja com ela que é maravilhosa Tá bom? Eu vou pedir pro Zé fazer uma foto nossa Já que a fotógrafa oficial não veio hoje Faz uma foto aí pra mim, Zé Ah, desculpa Capricha, hein? Ela falou capricha É pra mim Se não ficar Se não ficar boa Se a gente não ficar bonito A gente pega lá fora Esse cara tá sendo o nosso cupido Ele ficou uma hora fotografando Só mirando Deixando a gente ficar juntinho aqui Ficou essas gracinhas, viu? Pois é Vamos cantar? Vamos Cadê vovô Amaral? Vovô? Tá escondido lá Solta a fera aí, vovô Cadê você, menino? Tony Adão Agora ali, ó Ali vai Ali é, né? Oba Vamos dançar um forró aí, hein? Programa Glória Rios e você Eu me cansei dessa vida de solteiro E decidi que eu quero me casar Tô procurando a minha cara metade Felicidade juntos vamos encontrar Sou dedicado, carinhoso e compreensivo E quando amo, amo mesmo pra valer Todo esse amor eu quero entregar alguém E esse alguém tem que me corresponder Vai ser bom, muito bom Vai ser bom, muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar, amar Daí receber muito carinho Mas vai ser bom, muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar, amar Daí receber muito carinho Eu me cansei dessa vida de solteiro E decidi que eu quero me casar Tô procurando a minha cara metade Tô procurando a minha cara metade Felicidade juntos vamos encontrar Sou dedicado, carinhoso e compreensivo E quando amo, amo mesmo pra valer Todo esse amor eu quero entregar alguém E esse alguém tem que me corresponder Vai ser bom, muito bom Vai ser bom, muito bom Vai ser bom, muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar, amar Daí receber muito carinho Mas vai ser bom, bom, muito bom Dormir e acordar agarradinhos E amar, amar, daí receber muito carinho Vai ser bom, bom, muito bom, dormir e acordar agarradinho Muito obrigado A gente fica dançando Quem mandou dançar, né? A gente fica curtindo a música Sinal que agradou, né, Glória? Claro, essa música é maravilhosa Muito bom, muito bom E pra você ter uma ideia, hoje eu ia divulgar uma nova música Mas não ficou pronto, eu falei que vinha com a novidade quando eu vi essa aqui Mas no próximo programa Mas vinha de qualquer jeito, meu filho Obrigado, obrigado Mas no próximo programa estarei com a novidade boa aí Tá bom O telefone pra show, qual é? São Paulo, 99561511 Repete 9956151111, São Paulo Quero mandar um abraço pro doutor Aquilás, grande advogado Um abração pra você, viu? Mandar um abraço pro Ecilio, pro Ney Pra todo mundo que tá trabalhando lá Sair lá, o pessoal tá trabalhando lá Me assistindo, assistindo você também Mandou um abraço, todo mundo Um abraço pra todos vocês, viu? Todo mundo tá curtindo você, tá bom? Que bom Legal Vamos cantar? Mais uma? Mais Então vamos Tony Adam Nada romântico do menino, né, Glória? Eu dedico essa canção A pessoa que eu mais amo Linda e cheia de encantos Que tanto me faz feliz, feliz, feliz Ao seu lado eu vivi Os meus melhores momentos Dona dos meus sentimentos Vem, que eu quero te amar Quero te dar O que há de melhor em mim Em meus sonhos Ela parece Pura meiga tão bonita Me abraça e faz carícias E me jura eterno amor Amor, amor, amor Eu acordo Eu acordo Respirando o seu perfume Como sempre de costume A saudade logo vem Vem, que eu quero te amar Que eu te amar Quero te dar O que há de melhor em mim Eu dedico essa canção A pessoa que eu mais amo Em meus sonhos Em meus sonhos Ela parece Pura meiga tão bonita Me abraça e faz carícias E me jura eterno amor Amor, 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 amor Eu acordo Respirando o seu perfume Como sempre de costume A saudade logo vem Vem, que eu quero te amar Quero te amar Quero te dar O que há de melhor em mim Eu dedico essa canção A pessoa que eu mais amo Fala aí, minha querida Toneada Pois é, obrigado Olha que coisa boa Ter você cantando essas canções Românticas Muito bom, viu? Também umas coisas boas aí no próximo, viu, Glória? Que legal, viu? Quero dizer que mais uma vez Eu estou muito feliz Pelo teu convite Eu falo com o vovô Amaral Que eu já estou sócio dessa casa aqui Adoro ele Adoro você Toda a diversão Fique sócio Fique sócio Muito obrigado E você está me devendo um cafezinho aqui Lá, já esfriou Vou fazer outro, viu? Tá bom Tá bom? Repete o telefone pra show São Paulo 99561511 E te falar também Que hoje eu trouxe novamente Você me cobrou A Graça de Lima Está aí novamente Canta demais É, vamos ver a voz da menina daqui a pouco Tá certo? Tá certo Um abraço pra você Felicidade, sucesso Obrigada Fica com Deus, meu amor Tudo de bom Muito sucesso Te adoro Tchau Obrigada Cadê ela? Chama ela pra cá Vou graça Glória, Rios e você Nessa tarde quentíssima de São Paulo É Deixa eu chamar primeiro Pessoal que curte a nossa programação Tanto aqui na Amaral TV Como na TV, como na TV Curuçá No meu programa Coração dos Artistas Todos do sábado A partir das Três e trinta Às quatorze e trinta Após a hora do sagruço Tem o programa Coração dos Artistas Onde a gente tem aí Cinco milhões De gente Pessoa Tudo amigo da gente Onde a gente pode dar Daqui um dia Dando uma força pra você Que eu já vi um comentário aí É mesmo? E eu tô juntinho misturado Quero mandar um abraço pro meu amigo João Viola Grande qualidade Chegando por ali, né? É, João Viola Não vai agora não, hein? Juntinho com a gente E mais uma vez Parabenizando o seu programa Tá de parabéns Obrigada Programa, né? Muito alegre E um programa também Muito bem feito, né? Glória, Rios e você Glória, Rios e você A sua qualidade Tá em primeiro lugar no Brasil Uh Mandando um abraço aí pra galera Linda, maravilhosa Aí de São Paulo, né? Brasil Que tá curtindo a nossa programação Tanto aqui na TV Amaral Como na rádio Alternativa e você, né? Todas as tardes Das 14 horas Às 17 horas O programa Coração dos Artistas Onde, né? Eu abraço Tantos milhões de gente, né? De ouvinte Cantores Cantoras Tudo juntinho com a gente, né? E eu chegando aqui Vendo, né? Essa programação linda, maravilhosa Os artistas Todo mundo aqui, né? Abraçando você Gente boa, né? Gente boa Dando os parabéns pro seu programa, né? E mais uma vez Eu quero agradecer, né? A Deus em primeiro lugar E agradecer, né? Os nossos apresentadores Apresentadores de TV Como você Uma qualidade pelo mundo Pelo Brasil Obrigada Obrigada, viu? Uma vozzona que você tem, hein? Nossa, que beleza Sempre fazemos o programa aí Eu já faço o programa 35 aí de rádio, né? Rádio Web Depois você leva o CD do Tony e da Graça? Ah, levo sim Pra tocar lá Levo sim Tá bom? Todas as tardes Às 14 horas Às 17 horas, né? Isso Transmitindo pelo Facebook, tá bom? Tá ótimo E nosso programa é Coração dos Artistas E sábado, agora Nós estamos na TV Curuçá, né? Sábado, agora Eu tenho a presença marcada deles, né? É o Rei do Repente Caju e Castanhas Na minha programação Coração dos Artistas Sábado A partir do meu dia Parabéns, viu? Tá bom? Caju e Castanhas Parabéns Obrigado, Glória Meu jovem Quer dar algum telefone? É, meu telefone é o 011-99-36-38-599 É 011-99-36-38-599 Fala com a Ana Fonseca, né? E nós estamos aí divulgando todos os artistas Os cantores, as cantoras, né? E também compositores, apresentador, né? A gente sempre divulga o trabalho do cidadão, né? Que tem qualidade Como a Glória Rio É, então eu queria tirar um fato contigo Quem é que pode tirar essa foto, hein? Ele tira aqui Depois manda pra mim Deixa ele Estamos lindos? Ô, beleza Obrigado aí, Glória Rio Obrigada, viu? Tudo de bom, sucesso cada vez mais Sucesso pra você, né? Que Deus abençoe seu sucesso Amém, a nós É, olha a vozzona dele Voz bonita E agora vamos chamar essa menina Que já estava me devendo uma visita há muito tempo É, porque canta demais Canta muito É Graça Graça de Lima De Lima Tudo bem, minha linda? Nossa, de Lima só tem cantor de nome, hein? É mesmo? É Que bom, né? Pois é, a família Lima Prazer estar aqui com você Família Lima Cintãozinho Jororó é Lima também E você, não é não? Eu sou Graça de Lima Não sou parente deles, não Mas me considero, né? Nós somos filhos do mesmo Deus Com certeza, com certeza E aí, cantando muito por aí? Fazendo uns trabalhos por aí, viu, Glória? Que legal Todo final de semana, né? Você sabe A minha vida é essa, né? Você toca teclado? Toco O que você toca mais? Só teclado mesmo Tocamos teclados, a bumba Essas coisas assim Triângulo, essas coisas Mas atualmente estou atuando mesmo Cantando Cantando Eu tenho tecladista também Você nasceu onde? Na Paraíba Eu sou de São José de Caiana Paraíba masculina Mulher macho Não é mulher macho, não Mulher Mulher, mulher sim, senhor Te garra Mulher que tem garra É verdade Vamos cantar? Vamos Graça de Lima Pra você Com muito carinho Vai embora Arrume a sua mala E por favor se vá Não suporto mais viver de ilusão Só machuca O meu coração Percebe Sabe aquele tempo Que você pediu Hoje eu estou te liberando Vai doer Mas sei Vou superar E quando a sua mala Tiver pronta Não é preciso nem me avisar Leve toda a sua indiferença Para outro lugar Chame o táxi Se preciso for Não vou mais aturar Essa falta de amor Quero agora me valorizar Por favor Pegue o beco e vá Esse é pra se apaixonar Esse é pra se apaixonar E quando a sua mala Tiver pronta Não é preciso nem me avisar Não é preciso nem me avisar Leve toda a sua indiferença Para outro lugar Chame o táxi Chame o táxi Se preciso for Não vou mais saturar Essa falta de amor Quero agora me valorizar Por favor Pegue o beco e vá 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 Graça de Lima Graça do céu Mas que voz Cada vez que tu vem aqui Eu fico apaixonada por tua voz Obrigada Olha só Eu comparo a tua voz A da Marinês Porque a Marinês Era uma mulher Que tinha a voz mais linda Do forró Ela cantava qualquer coisa Já cantei muita música Como você Canta qualquer coisa É muito linda É muito bom Faz um trabalho versátil Sempre por aí Porque é pra agradar E com essa voz Minha filha Obrigada Um agudo limpo Maravilhoso Agradável de ouvir Porque tem muita gente Que anda por aí Tem muito vibrato E estraga um pouco Viu Mas o teu vibrato É maravilhoso Ao mesmo tempo Que ele é forte Mas ele não agride O ouvido Eu fico feliz Esses elogios Da sua parte É muito bom demais É muito agradável É muito bom O seu programa É muito dez Obrigada Pra mim é um maior prazer Estar aqui com você Quando o Tony falou Ali eu agendei Obrigada O telefone pra show Qual é? São Paulo 958 85 05 47 Vamos repetir 958 85 05 47 Liga, liga, liga O que você sente mais falta Da Paraíba? Das comidas? Eu tenho saudade De alguns amigos E parentes É, parentes, né Também que ficaram por lá Mas de vez em quando Eu vou lá com a banda, né O nome da minha banda Glória É forró Pisada Chique Pisada Chique O Tony foi no meu show Esses dias Não foi, Tony? Botou pra quebrar Ele viu lá como é que é Ele viu eu tocando ao vivo Foi muito bom, viu? Botou pra quebrar, hein? Com certeza Então tá Eu quero que você cante mais Mais uma Vamos lá Graça de Lima É amor demais Pra você com muito carinho Você que está em casa Pra você que está aí assistindo Essa menina Que canta muito Obrigada, Glória Muito, 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 muito mesmo Obrigada Eu fico feliz Aí se eu tivesse a metade dessa voz, hein Imagina Vamos lá, vovô Eu não queria Mas estou apaixonada Eu juro que sou louca por você Você não sabe Mas já fez amor comigo Todas as noites Que eu sonhei com você Meu pensamento Devaneia em meu quarto Quando te vejo passeando por aí Ai, que vontade de parar você na rua Pra confessar o que eu sinto por você É amor demais É amor demais Tudo o que sinto com você É amor demais É amor demais É amor demais Juro que sou louca por você 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 mais toca. É, o pessoal pede muito essa sofrência, né? É? É, com certeza. Sua indiferença. Tem outra música minha também, que é, o nome dela é Pisadinho, Pancadão. E também tem mais uma, muito pedida no show, que é Pau na Cachorra. Não tem aí, não? Pau na Cachorra? Tá aí. Tá aí, vovô, Pau na Cachorra? O pessoal pede muito. É? Com certeza. Porque é uma pisadinha, é uma coisinha mais agitada, né? Vovô, você achou Pau na Cachorra aí? A verma... Pau na Cachorra, você achou aí? Eu tô curiosa pra ouvir essa Pau na Cachorra. É porque de tanto eu ouvir um músico meu falar no carro, toda vez que a gente entrava no carro, ele dizia Pau na Cachorra e vamos embora, né? Aí não tem isso que dizer, né? O pessoal não gosta de falar isso, né? Aí eu fiz uma música desse jeito. Vamos lá? Nossa, o nordestino é danado. Ele ouviu alguma coisa, faz uma música, né? Mas é bom, essa música toca bastante nas rádios do nordeste. É? Legal. E o Pau na Cachorra. Graça de Lima! Pau na Cachorra e vamos embora deixe de ler e põe pra derreter. Vamos dançar com forrózão, graça de lima, pisadinha irreverente. Todo mundo quer mexer, vai remexendo, vai lá e ir pra cá. Pau na Cachorra, pote pra quebrar, na pisadinha. Tô querendo, tô podendo, tô jamendo, tô mexendo pro forró não se acabar. Ai, eu quero dançar com você, ai, eu vou dançar pra você ver, ai, eu vou botar pra derreter. E o Pau na Cachorra de Lima todo mundo quer mexer. Ai, eu quero dançar com você, ai, eu vou dançar pra você ver, ai, eu vou botar pra derreter. E o Pau na Cachorra de Lima todo mundo quer mexer. Pau na cachorra e vamos embora Deixi de lera e põe pra derreter Vamos dançar com forró, são graças de lima Pisadinha irreverente, todo mundo quer mexer Vai mexendo pra lá e pra cá Pau na cachorra, bote pra quebrar Na pisadinha tô querendo, tô podendo, tô julgando Tô mexendo pro forró não se acabar Ai, eu quero dançar com você Ai, eu vou dançar pra você ver Ai, eu vou botar pra derreter Com a graça de lima todo mundo quer mexer Ai, eu quero dançar com você Ai, eu vou dançar pra você ver Ai, eu vou botar pra derreter Com a graça de lima todo mundo quer mexer Ai, eu quero dançar com você Ai, eu vou dançar pra você ver Ai, eu vou botar pra derreter Com a graça de lima todo mundo quer mexer Graça de lima Ai, eu quero dançar com você Ai, eu vou dançar pra você ver Ai, eu vou botar pra derreter Ai, eu vou dançar de lima todo mundo quer mexer Muito boa, viu Glória, tem uma coisa interessante Que aconteceu quando a gente tava em Santa Catarina Fazendo um show lá em Florianópolis, né Na cidade de São José, né Eu cantando essa música Todo mundo lá no salão parou E ficou cantando, falando essa frase com a gente Ah, esse refrão, né Ai, eu parei assim Eu pensei, será que tá todo mundo com a dor aqui? Nossa, o salão inteiro, todo mundo Coisa boa, foi bom demais, viu É, tem que ser um refrão chiclete É que ele é bem fácil de pegar, né O Nordeste foi a mesma coisa Legal Fiz um showzão lá também, viu Que legal Parabéns, viu Sejam muito felizes e muito sucesso E venha bastante aqui Com certeza, com certeza Sempre que eu puder, eu vou estar vindo aqui Tá bom Obrigada, viu Tudo de bom Graça de lima É uma graça Que voz Nossa senhora E a voz dela só se compara mesmo A marinês, que é maravilhosa Cante, uma vez você canta a marinês aqui O programa é Glória, Rios e você E agora chamando ele Cadê ele? Cadê ele? Ele João Viola O outro tá mais fácil Tá ali em cima Ai, eu vou dançar com você Ai Eu vou colocar um bambolê Ai Alô, alô Minha irmãzinha, Glória, Rios Tudo bom? Bom demais Obrigada por você ter vindo, viu Eu que te agradeço por estar sempre lembrando de nós E nos convidando para o seu programa lindo, maravilhoso Tá trabalhando bastante E o programa de rádio, como é que tá? Tá indo bem Tocamos tua música lá Antes de ontem, viu É Tocamos da pimenta Como é que é a pimenta, não sei o que lá É uma balançadinha bonita Ah, obrigada Bonita Amanhã eu vou no Lucas, você vai? Não, amanhã eu não vou no Lucas É, que pena Amanhã eu não vou, pena que a gente não vai se ver amanhã Mas o programa de rádio, assim O Fábio Mendes me convidou, né Lá da CDK pra gente fazer uma experiência com o programa E é um programa diferente Que é mais humor do que música, né Mas é humor e música E estamos toda terça e quinta Das 20 às 22 Hoje tem programa E vamos tocar lá Glória Rios Legal, obrigada Vamos cantar? Vamos cantar João Viola Ah, senhor Oh, voa pensamento É a música que tá fazendo barulho Com esse Brasil Fora de CD novo Voa, voa pensamento Traz de volta os momentos Que o tempo não desfaz Voa, voa pensamento Traz de volta os momentos Que não me esqueço jamais Felicidade Felicidade Me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade Onde anda o meu sorriso? Cadê o paraíso Que eu sonhei pra mim? Voa, pensamento Voa, pensamento Voa, quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa, pensamento Voa, pensamento Voa, deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Felicidade Felicidade Me deixou e foi embora O que faço agora? A saudade não tem fim Felicidade Onde anda o meu sorriso? Cadê o paraíso Que eu sonhei pra mim? Voa, pensamento Voa, pensamento Voa, pensamento Quero curtir numa boa Esquecer aquele adeus Voa, pensamento Voa, pensamento Voa, deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Opa Música do C de novo Voa, pensamento João Viola Mas tá bonito esse disco, hein? Ô, Glorinha Graças a Deus Nossa Senhora Graças a Deus E os amigos Pelo Brasil afora aí Voa, pensamento Começando já Fazer um barulhinho bom por aí, viu? Que legal, viu? É, porque sozinho Não é nada Mas a gente contando com Glorinha Rios Os outros amigos que sempre estão nos prestigiando A musiquinha vai fazendo Vai fazendo Vai crescendo E agora vai tocar na rádio dele, né? Ô, o Manuel Andrade É um amigão Sempre nos prestigiou muito Eu agradeço a ele pela força de sempre, né? Tanto no rádio quanto na TV E hoje nos prestigiando aqui Que eu agradeço muito a presença desse Grande locutor Grande apresentador Qual o telefone pra show? 99411-2420 No Zap São Paulo 11 99411-2420 É isso aí Lembrando que hoje A partir das 20 horas Só coloca lá Rádio CDK Music Estaremos lá, né? Juntamente com o Fábio Mendes No nosso Um abraço pra ele No A Hora do Riso Manda sim Eu vou assistir Porque eu ainda não ri com vocês Opa, então hoje dá uma escutada Eu falo pro pessoal Quem não tiver nada pra fazer Pra ver o pior programa de rádio da atualidade É só ligar lá na rádio CDK Music Vamos cantar? Vamos cantar mais uma do CD novo Que tá bem Vamos lá Deixa eu fazer você feliz João Viola Vamos lá Vamos lá Este seu olhar Tá me dizendo Que você também tá me querendo Então por que ficar pensando pra decidir Por que você não vem logo me fazer sorrir Não esqueça Que o tempo faz e desfaz Talvez amanhã Pra nós dois será tarde demais Deixa eu entrar na sua vida Esquece tudo o que passou e vem Deixa eu fazer você feliz E vem me fazer feliz também Depois de consultar meu coração Logo eu cheguei à conclusão Que não dá mais Que não dá mais Pra esperar um minuto sequer Vem meu amor Vem meu amor Faz de mim o que você quiser Me abraça Me abraça Passa da conta Me chama de rei Me chama de rei Me leva Por caminhos que nunca passei Essa vontade Nada de uma vez Essa vontade Bota de uma vez Pouco importa o que virá depois O que virá depois Pouco importa o que virá depois Acha o que houver Vamos deixar o amor tomar conta de nós dois Mata de uma vez essa vontade Pouco importa o que virá depois Haja o que houver, vamos deixar o amor tomar conta de nós dois Haja o que houver, vamos deixar o amor Tomar conta de nós dois Haja o que houver Dois tirou não Zé dos Pássaros É isso ai viu Já tirou? Então tá bom Então vamos Tá registrado né Obrigada por você ter vindo mais essa vez Seja feliz sempre, muito sucesso Obrigado Glorinha Parabéns pelo programa cada dia mais bonito né Graças aos convidados Somando tudo O importante é que o programa tá lindo, maravilhoso Fica ai pra gente encerrar Tá bom Glorinha, vamos lá Cadê o pessoal, cadê o pessoal Vamos encerrar E por aqui a gente vai Por aqui a gente vai encerrando o programa viu Agradecendo a Deus Por essa grande oportunidade de estarmos juntos Sem dúvida Glorinha Agradecendo sempre né É uma dádiva divina a gente estar vivo É uma graça enorme E aprendendo, quando a gente consegue aprender é muito bom Ah, mas a gente aprende todo dia É verdade Essa é a lição que nós temos Meu amigo Manuel Andrade da Fonseca É, Manuel Grande voz Muitos amigos, presentes né Isso aqui é o prestígio da Glorinha Então é o seguinte Vamos encerrar, vem pra cá E por aqui nós vamos encerrando Agradecendo a Deus por tudo Por essa tarde maravilhosa quentinha E voltamos logo logo No próximo Na próxima quinta-feira não Na outra Acho que é 26 E conto com vocês aí do outro lado Pra gente estar juntos viu Beijo grandão E até o próximo programa Vamos lá vovô Obrigada vovô Pode Pode, pode, pode É estrela 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 Não caprichou Eu não sei se a Capricha aí, Chaves Pode tirar É Vai, vai, pombinha 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 Vai, pombinha Vai, vai, pombinha Não tenho contador Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de cada uma Para o meu amor passar Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Pois eu fiz essa cartinha Mas não tenho contador Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de cada uma Para o meu amor passar Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Pois eu fiz essa cartinha Mas não tenho contador Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de cada uma Para o meu amor passar Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou E esperando eu estou Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Pois eu fiz essa cartinha Mas não tenho contador Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de cada uma Para o meu amor passar Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor 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 Vai, vai, pombinha Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Vai, vai, pombinha Vai, vai, pombinha Vai levar pro meu amor Vai, vai, pombinha Obrigado.